Meu marido comprou uma marmita, gente, e agora eu vou almoçar. Eu já baixei o coisa, só se você deixar não muda mesmo porque... Tem até macarrão, mano, a marmita. Gostou, né? Só tem uma coisa aqui que eu não gosto, uma linguiça. Vou dar pra ser. Muito boa! Fazer vídeo. Vamos gravar o almoço, né? Gente, estamos almoçando aqui no carro, né? Muito massa. Está saindo fumaça. É churrasco na janta, é churrasco no almoço. Né, Laura? Gente, eu vim aqui pegar água e resolvi fazer uma foto aqui. Olha o espelho desse restaurante, que legal. O momento não é bom, né? Porque o nosso carro pegou fogo, gente. Mais Deus é na nossa vida. Quase sofreu um acidente de trânsito, o carro pegou fogo, o motoqueiro xingou meu marido hoje. Então, hoje o dia, né? Mas o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Eu sou grata a Deus por isso. Olha só, gente. Vim pegar água aqui. Banheiro sujo, mas... Essa hora, né? Não dá nem pra reparar essas coisas. Isso, gente. O carro está muito pesado. Então, só essa carretinha aqui, quanto que não tá de peso? Aí meu marido é fogo, ele carrega peso mesmo, né? Mas, Deus é na nossa vida, nos deu grande livramento. E eu agradeço a Deus pelos companheiros de estrada que achamos aqui, que nos socorreram. E ajudaram a apagar o fogo, enfiaram a mão no carro, tiraram, jogaram água. E eu glorifico a Deus por isso, né? Porque Deus é na nossa vida. Graças a Deus por tudo. Meu esposo teve ajuda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí